E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte, mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Calma, 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 calma. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão, você pra mim é o round pitidão, pitidão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima, hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Eu sei que não, falou até do mundo que passa o improvisação, mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente, pode se levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação, quadro e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Hoje eu faço o verso na sinceridade, mostra pra quadrilha do Pix, o Detroit de verdade. Renanzinho, conheço de várias cotas, só que hoje, calma, eu vou causar seu fim. É o Renanzinho que eu conheço de várias cotas, eu sei que nunca põe chacota, mas você é bom. Pena que eu ganho, tinha tudo pra ser uma grande revelação, menos o tamanho. Na sagacidade, você também tinha, só faltou habilidade. Você tá ligado que eu vou te explicar, com a quadrilha do Pix, o seu estourado que você queria entrar. E aí, ou seu comédia, vou ter que te bater, fazendo isso que é estratégia. Sabe por que você se acostuma, só faz Detroit, te amasso nele, você não é mais porra nenhuma. Antes disso eu já rilava, antes disso eu já te amassava. Então cê vai entender a minha ira, isso daqui é uma reprise da batalha do Itira. Na improvinação, a batalha é que se apanhava, eu sou o maior campeão. Com apenas aqui na parada, quesito história, flow e médica, cê não tem nada. E cadê o flow, cadê que cê não tá mostrando? Essa sua rima você não tá incentivando. Cê vai ter que entender, você é feito de chacota, eu não sou do quadrilha do Clix, porque eu só ando com o nosso. Com cédula eu não gosto, tá ligado mano, que agora eu aposto. Sabe por que sou verdadeiro? Então já que gosta de nota, vou encher minha piscina de dinheiro. Esse é o desfeche, cê não gosta de nota, mas o mar não dá pra peste. Esse é o mais alto, esse é o caô, só joguei uma vara e um bicho pequeno pescou. Eu vou te ensinar e mostrar que essa porra dá mais do que fala. É pra ver rima, passo por cima, cê tá ligado mano, o tubarão chega assassina. Porque hoje eu vou ser só barreira, na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Pre-potente, você vem de mar, mas eu descarrego meu pente. Segunda, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão. Você quer tentar jogar no meu corpo, mas não adianta, sabe que eu te espanto. Calma meu amigo que seu verso é de otário, ele acha que é bom, só que eu vou covar o contrário. Hoje eu vou matar o cara que é o clone, que a rima famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha, a rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Você já sabe que comigo nada você vai aguentar. Tudo bem, tudo bem, você não é vencedor, ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor, quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator, calma seu demente. Prode, prode, só a língua tá mais presa que a tua mente? Se eu não... Mas eu não sou um garoto, tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco. A minha língua presa nunca foi um louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto, mas você é o tubarão lá da rima improvisada. Então vai voltar pra praia, já que cê não rima nada. Olha essa levada foda, nego. Cê acostuma, branos te batem nesse debate. Você só late, cê é do Rio Grande, do Suíço. Aqui é Street Fighter, eu sou Rio Grande, você é Akuma. Entendeu que eu vou dar combo, meu? Só vou fazendo isso daqui, sabe que é sim, tá? Oh, chamo eu que não tem flow. Tô o rado, quem? Rado, quem te chamou? Quem que não tem flow? Quem que não tem flow? Cê se engasopou, cê se engasopou. Na Akuma, você vacilou. Acho que sei que é o Akuma, já que Akuma na minha mão e eu. Só com o vento, não vou mais. E você tá na sola agora, mano. Você não foi capaz, eu tô na sua escola. Você rima em Detroit, né, parceiro? Só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro. E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma, eu sou sensei. Mas a Kik, mano, sabe que eu já vou improvisando. Uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando. Põe o beat no wave porque você é menino. Eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos, amigo. Por isso eu faço a rima que aprofunda. Se cê tem nove calda, é nove, chute na bunda. Não é nove, não, tô sozinho. Você até falou que você é o sábio dos seis caminhos. Não, cê não é não, eu sou verdadeiro. Você é o sábio dos seis caminhos, só preciso de um marechal. Isso é Rio de Janeiro. Isso é Rio de Janeiro, eu tô fazendo a minha. Eu tranquei teu caminho, nem sou Exu-Caveirinha. Você falou que eu sou sábio na improvisada. Você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada. A minha rima, calma que eu já tenho, sabe que essa disciplina. Cê falou até de Exu, calma que eu tô com domínio. Você não é trancar rua, é só trancado no condomínio. Na última batalha, falei que cê era o irmão do gato de bota. Cê foi feito de chacota. Então, hoje eu rimo com amor. Você é um ovo, só derrota é cara, então gema de dor. Ae, quem não sabe bem, assim. Fazendo a rima que é foda, sabe, você é ruim. Sem maldade, mano, a sua rima não inova. É um ovo que tem casco, MC que é casca, casca grossa. Ae, quem não sabe, quem não sabe, agora eu chego, meu bolinho. Sem maldade, a rima já colabora. The King of Detroit, não falta força agora. Ae, menos que amassa. Fazendo essa rima, quebrando, sua cara passa. Como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo. E nas calças, esse cara mija. Ae, por que você tem medo? Não entendeu que nesse enredo, sem maldade, camarada, você já errou. O que que é isso? Um minuto, foi a música, um flow. Não passa de um trouxa Realmente falta força Não vai ganhar nem mim, nem sua torcida torça E poucas, mata o pelo, mano Você vai perder Você sabe por quê? Porque não faz R.A.P Me diz o que vai acontecer Tá vendo essa vergonha voando? Você pegou ela pra você Acaba de apanhar Chegou a minha vez Te tentar matizar Sabe por quê? Porque você não sabe rimar Quando o DJ botar o boom rap, você vai travar Eu tô pegando seu comédio E eu te bato, eu não me importo Porque eu não tenho uma estratégia Sabe por quê? Aqui não tem repeat Vai fazer o quê? Mandar o flow do puto e outro beat Puto nunca vai, tem beat, não fode Se acabou de apanhar O bordinho da zona norte Então faz isso, pode Agora se me escuta Eu vou lá, não importa Eu tô na leste, tô na leste, eu tô na arte Hoje você vai travar mais que o grito do Andrade Hoje você vai travar mais que uma Glock Eu mato todo mundo quando vem o Detroit Quando vem o Detroit e tira a bala clava Porque descarrega, mas não trava Porque pique um iPhone, eu faço a game improvisada Espero que tenha treinado, senão eu vou semana passada Que você se fudeu Que você mandou um flow, mas nenhum foi seu Sim, lembro da semana passada O prêmio não muda o tempo e nem muda as decoradas Mas calma, que é foda o quê? Que você não fez a... Ah, rima que é boa, você é freguês Sem maldade, mano, agora sem caô Se o meu flow foi ruim, porque você copiou Eu sei que eu vou do oponente, adapta e eu vou Porque quem você copiou, você vai se fuder Você faz um flow tipo A, mas não acha o ponto G Só que eu vou rimando, agora sabe, sem caô Eu só falo A, só que não acha o ponto G E você nem é fumante e só vive na minha vida Isso é mentira, eu não vivo na sua vez Porque eu vou pegar uma blunt e depois vou fumar você Você é mal louco, que é foda Mas tem que achar no beat, tá fechando com os blunts E esse preço eu tenho os creeps Ah, só tem os creeps, só que agora a sua guima não é glória Você vai fumar a minha cinza, fechando com o João Dória Mentira, porque eu não fumo cinza de madia Eu não tô piquei agora, fumo igual Glória Maria Sei que você pode ir aqui, porque vai tá caimado Mas você que é muito ruim, então manda de novo Ah, sem maldade aqui nesse instante Igual Glória Maria, rima contra Maria seria mais glorificante Ah, chama, você tá ligado agora Não aguenta o seu banco Ah, te mata e se mata batido Calma, mano, agora acaba com a sua vida Ah, sabadão, volto pra casa tranquilinho Que eu vou matar a cara que perde pra mim Sabadão, volto pra casa tranquilinho Porque você realmente tomou uma zoa pro Luvin Eu me sinto com Guilau, eu me sinto Bruce Lee Porque você copia o flow, lá de puta de Paris Não copia o flow não, animal, você passa mal Você fala até que você é o Guilau Só que nessa você se fudeu, sabe, você não entendeu Só que eu sou o monstro, o corpo da corra é eu Sua rima não é boa Pega o chapéu pra moedinha, você me entrega uma rima boa Acho que não, você se fudeu, você enfrentou eu Porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus Ei, mas travou, não entendi Ou foi dentro de sedentor inovar? Responde, Livi, sabe que você se afog, mano, na improvisação Com Guilau, dentro de São Paulo, nunca fez vagão Rimas em 3, 2, 1, e rá Eu não travei, ah, não travei o round, isso aqui foi só um scratch Ah, do DJ Aderec Z, se fudeu Não travei, cê que travou, agora cê manda o seu Porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um scratch, calma, então me escute Foi um scratch, scratch, é caixa, scratch, bandicoot Cê não entende que rimando agora, cê não sabota, scratch, bandicoot Só que a banda, Breno's Corta Ah, branda, Breno's Corta, dita, queira, baga, barra, fruta Bate na sua cara, não importa, grita, unga, unga, cê não pode aqui Isso não é o Detroit, tá achando que eu sou prato, eu sou mais forte da norte E é mais fraco que da Leste, então me entendi Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou